Então pra fazer a massa de empada salgada, nós vamos precisar de farinha de trigo, margarina, pode ser manteiga também, aí eu já vou colocar aqui dentro da bacia, tá? O ovo batido e sal a gosto. Gente, eu vou colocar um pouquinho de sal, nós vamos misturar a massa até ela ficar lisa, até incorporar todos os ingredientes e depois no final vai experimentar de novo, ver se quer mais sal, tá? Então é colocado aos pouquinhos, porque você tem que lembrar que ela tem que ser uma massa quase neutra, porque ela ainda vai recheio, então ela tem que ser assim um salgado bem leve. Gente, ela é uma massinha que ela fica grudenta, não é aquele ponto de massa que você faz e dá pra abrir com rolo, não, você vai tirar uma porção de massa aqui e colocar já direto na farinha de empada. Então você vai mexendo, ah, poxa, tá grudenta, limpa suas mãos, sua mão tem que tá limpinha, porque se ela estiver cheia de massa, você vai achar que vai estar precisando de muita farinha de trigo e não é isso. Limpa as mãos, aí você vai polvilhar mais um pouco de farinha de trigo assim, ó, e conforme você ir mexendo, você vê que não gruda nas mãos, mas ela só não vai grudar nas mãos se a sua mãozinha estiver limpinha, tá? Ó, faz assim, não precisa deixar a massa descansar, porque ela não tem fermento, ó, tá ótima pra trabalhar. Então assim, vocês viram que eu iniciei mexendo com uma espátula, quando eu vi que não dava mais pra mexer com a espátula, eu sempre faço assim com as minhas massas antes de enfiar a mão, aí tem o ovo, meleca toda a mão, não dá. Aí você vai sovar, vai misturar todos os ingredientes, aí você vê que já misturou tudo, já misturou todo o ovo, toda a farinha e todo o sal aqui na massa, mas a massa ainda tá grudenta. É por quê? Porque sua mão tá cheia de massa. Aí você vai limpar toda a mão, vai pegar mais farinha de trigo, vai polvilhar e vai continuar sovando. Aí sim, você vai ver que ela não está grudando nas mãos. Esse é o ponto, tá? Ó, não tá grudando mais nas mãos, agora a gente já pode forrar as forminhas. Você pode utilizar forminha de pão de mel pra fazer tortinha, forminha de empada e pode estar fazendo empadão direto na marmitinha de alumínio, ok? Eu vou estar utilizando essa menorzinha aqui hoje. Aqui está o meu recheio de frango, clica aqui em cima no card, que eu já postei o vídeo fazendo este recheio. E junto desse recheio também eu tô ensinando como fazer o recheio de carne. Então, um vídeo de recheio de carne e frango, ok? Então o frango já tá temperadinho, já tá desfiadinho, pra rechear as minhas empadas. Sempre dá uma polvilhada de farinha de trigo assim, antes de você retirar uma porção de massa pra forrar as forminhas, pra facilitar, ok? Ó, vem só um pouquinho aqui, eu vou tirar uma porçãozinha. Eu sempre faço uma, eu tiro uma porção, faço uma bolinha assim. Pego a minha forminha de empada, coloco a bolinha lá dentro e aperto e vou puxando pros lados, ó. Até ela forrar toda a bordinha da forma. Então, se você achar que tem excesso de massa, você tira, tá? Não precisa untar nem farinhar a forma, porque já tem bastante margarina aqui, ok? Agora eu vou pegar uma porçãozinha de recheio. Nós vamos rechear bem essa empada aqui, ó. Que a pessoa gosta da empada cheia de recheio. Tem lugar que você vai, morde, a empada tem mais massa do que outra coisa. Agora nós vamos pegar uma porçãozinha de massa. Pega uma bolinha também, ó. Eu sempre faço uma bolinha, achato, faço espécie de um disquinho. Ó. Mais ou menos do tamanho da minha empada lá. Venho por cima, ó. Fiz isso e ajeito as beiradinhas, ó. Eu vou fechando as beiradinhas. Faz assim, ó. Pronto. Fechou. Eu gosto sempre, assim, de identificar. Eu sei, pra saber que essa empada é de frango, eu peguei um cortador quadradinho e vou marcar a empada em cima, ó. Ó. Faço isso em todas pra saber que essa aqui é de frango. Você pega uma, pega um ovo inteiro, dá uma batidinha, pega um pincelzinho e dá uma pinceladinha nas suas empadas. E nós vamos levar no forno a 230 graus até dourar. Geralmente leva, assim, uns 15, 20 minutinhos, ok? Agora que eu pincelei tudo com a gema do ovo, nós vamos levar a 230 graus no forno por aproximadamente 18 minutos. Aí você viu que ficou bem douradinho, já pode estar tirando. As empadas estão prontas, ficaram bem douradinhas. Agora eu vou desenformar e vou colocar dentro de forminhas de papel com rendinhas. Ela solta com muita facilidade, ó. Que maravilha, gente. Então não precisa nem forçar nada, ó. Peguei outra da forma, ó. Vira assim, ó. Já soltou. Eu vou deixar a medida da forminha aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu gosto de fazer assim, um tamanho considerável. Na pessoa conseguir dar uma boa mordida na empada. Tem umas empadas que são pititica, assim. Eu não gosto muito porque daí você põe pouco recheio, porque daí não cabe muito. Não dá pra colocar massa direito, não dá pra colocar muito recheio. A massa até cabe, mas o recheio é pouco. A pessoa come e vira meio que um petisco. Então, pra festa, o ideal é essa aqui, ó. Que ela caiba na palma da sua mão, assim, ó. Essa é empada pequena. Tem aquelas maiores que o pessoal vende em lanchonetes, essas coisas. Mas pra festa, o ideal é essa, ok? No final desse vídeo, eu vou deixar fotos, tá? Fotos dela por dentro também, pra vocês verem como que ficou. E aqui embaixo na descrição, vou deixar bem explicadinho, tudo anotadinho. Como faz pra congelar ela já assada, ok? Perguntas e dúvidas, só escrever aqui embaixo nos comentários. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!